Nesse período de pandemia causado pelo novo coronavírus, o estado do Rio de Janeiro vive um momento decisivo para garantir a sanidade do seu rebanho. Para que isso ocorra, é necessário seguir um cronograma definido antes das medidas de isolamento social, que incluem chegar até o dia 31 de maio com todos os rebanhos vacinados contra a febre afetosa. A febre afetosa é uma doença de alto contágio que atinge principalmente os rebanhos suíno e bovino. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre os benefícios dessa empreitada para ampliação do mercado fluminense e quais são as barreiras que podem ser impostas caso a gente não siga esse cronograma. Vem com a gente! O Brasil tem o compromisso hemisférico de se tornar livre de febre afetosa sem vacinação até maio de 2021. E o Rio de Janeiro está nesse esforço para que, mesmo durante a pandemia, isso não deixe de acontecer. Para falar com a gente sobre as ações que estão sendo implementadas e os impactos que elas podem ter na economia fluminense, está conosco aqui a auditora do Ministério da Agricultura, Paula Schiavo. Oi, Paula! Tudo bom, Geisa? Obrigada pela oportunidade. Esse é um momento crucial e decisivo, como eu falei no início do programa, para poder trabalhar essa questão da saúde animal. E com a adesão do estado do Rio de Janeiro ao sistema de inspeção, ao SISB, isso fica ainda mais latente, a necessidade da gente garantir a qualidade da carne que é produzida no estado. Então, por que vacinar nesse momento e cumprir esse cronograma é tão importante, Paula? Sim, já que você começou a falar do SISB, a gente quer destacar aí que a garantia tem que começar lá no campo. Não adianta você garantir só a parte final da cadeia, senão você só vai vender para o seu vizinho, dentro do seu município. Então, para você poder alcançar os outros mercados, você tem que ter todas as outras garantias que começam da porteira para dentro. Nesse momento, a gente tem o título que a gente demorou anos para conquistar, mais de 100 anos que a gente está nessa luta. A febre aftosa foi introduzida no Brasil em 1895, a partir de animais importados. E desde 1960, desde os anos 60, a gente faz as campanhas de vacinação sistemática. Mesmo com tudo isso, a gente só conseguiu o título de livre de febre aftosa para o Brasil inteiro em 2018. Então, é um título que nos custa muito caro, foram muitos anos de luta e a gente não quer perder. Então, o plano estratégico, ele prevê primeiro a manutenção do que a gente já conquistou, de todas as garantias e confiança, a confiança que a gente conquistou junto com o mercado. Então, primeiro, a gente tem que estar muito seguro para fazer essa transição, porque a vacinação é uma medida de mitigação muito importante. Isso é indiscutível para várias doenças que a gente já conhece. E, mais ainda, ela é uma das bases do nosso programa, dos programas na América do Sul. Eles foram feitos com base na vacinação sistemática. E, mais do que a vacinação, ela é também um indicador do grau de compromisso de todos os elos da cadeia. Uma vez que envolve a produção dessa vacina pela indústria de insumos, a fiscalização, o teste dessas vacinas pelo Ministério da Agricultura, a fiscalização das revendas pelo Estado, das distribuidoras da vacina, tudo isso para garantir a cadeia de frio, para garantir a entrega de qualidade, que tem que terminar agora nesse que é o nosso grande momento que o produtor vai e executa a vacinação dos seus rebanhos. Então, esse índice, a cobertura vacinal, reflete também o grau de mobilização de todos os elos da cadeia, de envolvimento de cada um com a atividade que tem que fazer. E, nesse momento, quer dizer, a gente já faz essa vacinação massiva. O próximo passo é você tirar a vacina. O que é esse processo e qual a importância? Que tipo de valor isso agrega à carne produzida no Brasil? Como eu te falei, a vacinação é uma medida de mitigação importante que a gente já sabe que funciona. À medida que a gente vai pensar em suspender essa medida de mitigação, a gente tem que implementar outros tipos de controle e outros tipos de vigilância para garantir que a gente não vai ter a doença, primeiro de tudo. Porque a doença, ela traz prejuízos diretos ao produtor. Se a gente tiver um foco da doença, quem vai ter prejuízo, quem vai deixar de ter os seus produtos, de tirar os seus produtos e de poder vender, é o produtor, não são os outros elos, infelizmente. Nesse caso específico, é importante explicar para o telespectador o que significa identificar um animal que possa ser foco de febre aftosa. Quais são as medidas que têm que ser tomadas? A gente agora está vendo uma pandemia causada pelo novo coronavírus com medidas de isolamento social e algumas restrições à movimentação. Isso é semelhante ao que precisa ocorrer quando esse foco é identificado. Eu queria que você contasse um pouco o que o produtor tem que fazer, como é esse processo de controle dessa doença. Sim, infelizmente, a gente tem um longo caminho pela frente, aqui no Rio de Janeiro especificamente, porque o nosso produtor não está sensível a isso. O nosso último foco foi nos anos 90, quando nós ainda tínhamos um grau de endemismo para essa doença. Ela ainda ocorria e era tratada de outra forma. Hoje, a doença está sem ocorrer no Brasil há 15 anos. E mesmo há 15 anos, quando teve o foco do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul foi isolado e o Brasil não perdeu em exportação, somente o Estado. Por quê? Porque é uma barreira sanitária importante. Os outros países estão de olho, os outros estados estão de olho e não querem o mesmo prejuízo para seus rebanhos, uma vez, que é uma doença de disseminação muito alta. Tomando o exemplo do COVID, que é o que a gente está vivendo agora e é o que nos traz sensibilidade, essa doença tem um grau de disseminação R0 entre 2 e 3. A febre aftosa tem um R04. O animal passa para quatro outros. Então, ela se dissemina muito mais rápido e pode, em um dia, ultrapassar a barreira de um país, mesmo que seja um país grande como o Brasil, se nenhuma medida de mitigação for implementada. Então, os controles de trânsito são ainda mais rígidos do que nesse caso, porque a gente está falando de animal. E animal, você consegue restringir completamente o trânsito. Então, na área de 25 quilômetros ao redor do foco, fica completamente isolada, nem farmácia e supermercado, nada, absolutamente nada, movimento nenhum, porque o vírus, inclusive, é mais resistente do que esse coronavírus, porque é um vírus não envelopado, então ele é mais resistente, a detergente, por exemplo, e ele pode permanecer mais tempo nos fômitis, que é nosso sapato, os carros, os instrumentos que a gente usa. Então, o cuidado é ainda maior, o controle de trânsito é ainda maior do que nesse caso. Então, o produtor tem que estar atento para os primeiros sinais dessa doença, para as aftas na boca, para afta nos tetos das vacas, para frieira, pó do dermatite, porque tudo isso, apesar de ser muito maior a possibilidade de ser algum outro tipo de lesão, ela pode ser a febre aftosa, e a gente não pode perder esse tempo, porque um dia é importante, em um dia a doença pode se espalhar, e muito. Então, essa detecção precoce da pessoa que tem o contato direto com os animais, ela é importantíssima. Quais são as etapas que têm que ser cumpridas por esse produtor? Então, aí ele faz a notificação, antigamente ele tinha que ir à unidade local, que no caso do Rio de Janeiro é chamado Núcleo de Defesa Agropecuária, nós temos 27, ou ao escritório de atendimento à comunidade, basicamente todo município tem um ou até dois, temos municípios no Rio que tem dois, é muito difícil o município não ter o seu escritório de atendimento, quase todos eles têm, e aí ele vai fazer a notificação, hoje também pode ser feito pela internet, no Eses Bravete, você entra agora no portal único do governo federal, digita ali fazer notificação de doença animal e coloca que tenha a suspeita de síndrome vesicular nos animais. A partir dessa notificação, o Núcleo de Defesa Agropecuária vai realizar o atendimento na propriedade, verificar se aquilo é mesmo febre afetosa, se pode ser, ou se pode ser alguma outra coisa, pododermatite, actinobacilose, lesões traumáticas, o veterinário é capacitado para colher elementos que levem ele a descartar ou a embasar a desconfiança de que aquilo seja realmente um foco de febre afetosa, e ele desconfiando que seja realmente, ele vai colher material e mandar para o nosso laboratório de referência. a partir do diagnóstico, aí sim começam as restrições de trânsito e a declaração do estado de emergência. É bom a gente destacar, até para as pessoas não ficarem com medo, que a gente recebe, em média, 600 notificações por ano, dessas que vão para o laboratório, fora as que não geram colheita de material, e todas negativas. Por quê? Porque quanto mais sensível tiver o seu sistema, o que idealmente é o que a gente quer, mais investigações a gente vai ter. Então, é muito natural, a gente não lida com o nervosismo com essa investigação. Ela é natural de qualquer sistema sensível de vigilância em saúde, no caso, em vigilância em saúde animal. Mas, uma vez identificado, o que precisa ser feito com esse rebanho? Ele tem que ser eliminado? Qual é o processo? Não existe essa obrigatoriedade de eliminação. A gente segue as diretrizes do Código para Animais Terrestres da OIE e aí tem várias estratégias de controle do foco. Você pode usar o despovoamento ou não no foco do careiro da várzea, no Amazonas, vírus C, a área estava completamente isolada por barreiras geográficas naturais. Então, não foi preciso fazer o despovoamento. Então, isso varia muito conforme a região, conforme as condições do local, o que tem nesse raio de 25 quilômetros, a capacidade do serviço veterinário e dos próprios produtores de deixar aquele foco localizado ou não. Então, tudo isso é avaliado. Não existe uma estratégia única para doença nenhuma. E a recuperação de status também, ela pode ser, mesmo num cenário futuro, de livre, sem vacinação, pode usar vacina ou não. Isso tudo, isso só tem condição de ser avaliado para a população específica e para a região geográfica específica. Então, primeiro, precisa localizar muito bem o foco. Esse é um fator de competitividade muito importante em termos de mercado mundial. Como é que está... A gente falou do compromisso hemisférico que o Brasil tem. Você podia explicar melhor para o telespectador como é que é... O que é esse compromisso e quais os países estão envolvidos nesse esforço? O mercado, ele clama por produto seguro. E a gente, isso de ser livre, sem vacinação, é muito mais do que não ter a vacina, não ter a doença. Ele é um status que diz também que você é capaz de controlar uma doença sem uso da vacina. Então, para você conseguir fazer isso, a sua organização do serviço veterinário, a sua organização... Isso daí, do serviço veterinário, eu não digo só o serviço veterinário oficial, o serviço veterinário privado também. O seu grau de organização da comunidade, o seu grau de mobilização, eles têm que estar num outro nível, num outro patamar, têm que ter um envolvimento muito maior. Então, tudo isso está refletido nesse reconhecimento. quando o mercado está em busca de carne, o mercado internacional, ele leva tudo isso em conta. Quais as garantias que eu tenho? A rastreabilidade é importante na hora de você controlar uma doença, porque você tem que saber a origem daquela doença e o controle a partir do momento em que qualquer doença é detectada. Então, isso seria elevar a nossa saúde animal a um outro nível, elevar o grau de confiança no nosso sistema veterinário a um outro nível. E com isso, a gente ganha também valor agregado aos nossos produtos. Eles alcançam mercados mais exigentes e alcançam um preço maior por estarem com essas garantias todas embutidas. Há um desconhecimento por parte da população fluminense dessa faceta rural do Estado. A gente é o Estado do petróleo e gás, enfim, temos indústria siderúrgica, uma série de coisas, mas temos um cinturão verde importante de hortifruti grandeiros ali na região serrana, mas pouco se conhece sobre os nossos rebanhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da quantidade dos animais que a gente está, que são impactados nesse processo que está sendo feito no Estado. O nosso rebanho não é pequeno, a gente tem 2 milhões e 200 mil bovídeos, que aí tem bovinos e bubalinos, a gente tem 4 mil bubalinos no Rio de Janeiro, então, assim, a gente tem um mercado exigente e esclarecido e não tem capacidade interna de suprir esse mercado, mas talvez por falta de investimento no campo, porque com certeza ainda tem muitas áreas para serem exploradas e tem também como aumentar a produtividade dos rebanhos já instalados. Então, a gente pode, sim, produzir mais com o que a gente já tem e alcançar valores maiores com o que a gente já tem. O consumidor fluminense, ele é esclarecido, ele procura produtos diferenciados, a gente pode ter um ganho aí de incremento na produção orgânica, na produção por nichos, que seria essa produção de produtos derivados de búfalo, derivados de ovinos, atender nichos específicos da cadeia, não atirar para todos os lados, mas especializar a produção e conseguir oferecer um produto melhor, de melhor valor agregado para os mercados que a gente tem aqui dentro do estado mesmo e também para fora, porque a gente tem uma facilidade de logística, tem uma facilidade de escoamento, tem porto e aeroporto, a gente, infelizmente, não valoriza isso, mas tem muitos estados que não têm e estão produzindo bastante. Nesse momento de pandemia, qual é a etapa do cronograma que a gente não pode perder de vista e tem que cumprir para poder chegar a atingir essas metas que estão definidas? Então, mesmo com a questão da pandemia, a gente decidiu manter a campanha de vacinação do primeiro semestre agora em maio, já com a nossa base de conhecimento do que seja uma epidemia, do que seja a doença, pensando que isso pudesse piorar por ser uma infecção respiratória, pudesse piorar com o tempo frio. Então, a gente decidiu manter a campanha em maio mesmo assim. Além disso, a gente adiar, isso seria mal visto com os nossos compromissos internacionais e também seria mal visto com o próprio tratamento de uma epidemia, porque se você não está focando numa doença que tem R04 para focar numa que tem R02, sendo que, assim, fora a questão de aglomeração em loja, que felizmente a gente não tem, nunca teve antes e não tem por que ter agora, com todos os cuidados que os municípios estão tomando e a gente teve até várias distribuidoras que se dispuseram a entregar a vacina direto na fazenda. Então, seria o perigo para o produtor seria esse, a compra da vacina se tivesse alguma aglomeração nas lojas, mas a gente nunca teve isso antes, não tem por que ter agora com essa possibilidade de entrega direto na fazenda, porque no trabalho do campo o produtor ele está afastado dos que cooperam com ele, está guardando a distância segura de pelo menos dois metros e fora que o campo não parou, porque a gente não parou de comer e a produção agropecuária está garantindo esse momento de saúde para a gente, que não nos falte comida. Acho que muita gente agora está tomando noção do quanto a produção agropecuária é importante. Com certeza. E em relação a alguns estados já estão mais avançados, já estão começando a conseguir tirar a vacina e isso gera também barreiras em relação aos produtos fluminenses. Você podia explicar que estados são esses e quais barreiras são essas? Sim, porque a gente segue o que se determina no Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal para implantação de Zonas Livres Sem Vacinação. Então, a gente tem Santa Catarina que foi a nossa primeira área livre sem vacinação, levantou a vacinação em 2007, teve o reconhecimento internacional, desculpa, levantou a vacinação em 2000, teve o reconhecimento internacional de livre sem vacinação em 2007, então, a gente já não podia passar nada para Santa Catarina, nenhuma produção nossa, nenhum animal para recria, a gente podia enviar para lá, nenhum medicamento, nenhum produto agropecuário. Ano passado, o Paraná suspendeu e agora, esse ano, conforme já tinha sido previsto, o Bloco 1, que é o Estado do Acre, o Estado de Rondônia, 14 municípios do Amazonas e regiões específicas de quatro municípios do Mato Grosso que tem estreita relação com o Estado de Rondônia. E, além disso, o Rio Grande do Sul também acelerou para levantar a vacinação a partir de abril, agora desse ano. Então, isso já limita, a gente já não pode enviar animais para esses estados, você vê que aí já está toda a região sul e mais o cantinho lá oeste do Brasil, o Acre, Rondônia, esses 14 municípios do Amazonas e regiões do Mato Grosso. Então, a gente já não pode mandar produtos para lá. Se a gente não cumprir o cronograma para o nosso bloco, que está previsto para fazer, iniciar o processo de transição em maio de 2021, pode ser que a gente fique sem poder enviar produtos e animais para esses estados que estão no bloco com a gente também, a não ser que eles também atrasem. E em a gente indo sozinho, a gente pode ganhar vantagens competitivas para os nossos produtos, porque a gente vai iniciar a transição para livre e sem vacinação. Então, essa limitação, ela é natural, ela está prevista no código e faz parte. A gente não quer ficar ilhado, nem quer servir de corredor sanitário para os outros estados que avancem, a gente quer avançar conforme o nosso cronograma inicial em maio de 2021. E para isso, um grande esforço está sendo feito de mobilização das secretarias municipais, do próprio Estado, para reforçar esse corpo que está junto aos produtores, trazendo, mostrando a importância dessas etapas, o cumprimento dessas etapas e desses processos. o que vocês estão hoje fazendo para que todos os níveis, o estadual, o municipal e o federal caminhem juntos nisso? Então, na verdade, esse modelo de responsabilidades compartilhadas, ele foi implementado no Brasil a partir de 1992, quando o plano foi reformulado e quando realmente a gente conseguiu ganhar avanço no programa. Até então, a gente não tinha tido avanço, a doença era endêmica e não se controlava, quando era só a imposição do governo federal. Então, há exemplo do que aconteceu em outros países também, a gente decidiu implementar esse modelo de responsabilidades compartilhadas, onde cada um trabalha o seu pouquinho em torno de um objetivo principal. Então, a gente sabe que isso funciona porque depois que fez isso, as coisas começaram a caminhar muito rápido, os serviços se estruturaram e cada um foi chamado a sua responsabilidade. Então, a partir de 1992 que a gente implementou as responsabilidades compartilhadas, foi que a gente teve avanço. Então, é importante que continue cada um fazendo o seu papel e no plano estratégico a gente divide as tarefas de forma a organizar, mas na verdade cada um tem que cumprir a sua responsabilidade como sempre. Elas só estão agora organizadas e com prazo. A gente já está chegando perto do final do programa e uma questão importante que a gente precisa abordar que é a questão do investimento. Para que essas etapas sejam cumpridas e para que no caso, por exemplo, da identificação da doença, o próprio reporte seja feito de maneira precisa, a gente sabe que se acontecer alguma coisa com o animal, quem acaba ficando com todo prejuízo é o próprio produtor. Não há hoje garantias estabelecidas para que ele possa ser indenizado, por exemplo, se tiver que eliminar o seu rebanho ou tomar outras medidas importantes de isolamento. Então, quais são os caminhos? O que já está sendo discutido e que é importante a gente colocar na pauta do legislativo também em relação à criação de fundos que possam ajudar a dar suporte a esse produtor e principalmente ajudar ele a avançar nessa etapa com muito mais segurança e garantindo a qualidade da sua produção? Então, a gente tem a experiência pelo que se acompanhou do combate à doença nos outros países. A Colômbia foi da América do Sul que tem o foco mais recente que foi em 2017 e ali eles estimaram os gastos do poder público em 3 milhões de dólares e perdas diretas dos produtores deixando de vender o seu produto de 47 milhões de dólares. Então, a gente sabe que se não agir rápido, se deixar para esse momento como infelizmente aconteceu agora em saúde pública com o COVID, as perdas são muito maiores. Então, as ações têm que se concentrar em prevenção, só que a gente não fica sensível para a prevenção até que ocorra um desastre. Só que, quando ocorre um desastre, a gente acaba gastando muito mais do que a gente poderia gastar. Por isso, é importante a gente implementar o fundo para as ações de saúde animal e pode ser que seja necessário incluir ações de educação sanitária também. Então, todos os estados que tiveram sucesso no combate à febre afetosa, eles têm um fundo público e um fundo privado e, às vezes, um fundo que reflete uma parceria público-privada. Isso depende do que o estado tem de possibilidade em relação à captação de recursos para o fundo. É aí que entra a parte do legislativo, porque não adianta a gente apenas criar o fundo, a gente já tem, aliás, o fundo público, estamos criando o privado, mas a gente precisa de apoio do legislativo na captação. Como que seria isso? Regulamentar onde que eu vou colocar a captação do recurso. Vai ser na movimentação? Vai ser na venda dos produtos? Vai ser na venda de vacina? Vai ser em outros produtos, não agropecuários? Então, a gente precisa de legislação nesse sentido e, preferencialmente, não ficar limitado a uma fonte só, porque quanto mais a gente captar e quanto mais rápido for, mais rápido vai reverter. e o ganho é sempre, porque essa doença, o COVID, ele veio para mostrar que precisa de uma integração de saúde ambiental, veterinária, animal, né? E humana, porque quando degringola um, degringola tudo, infelizmente. Em relação a, você falou de outros estados que já estão mais avançados nessa criação do fundo, tem algum que você poderia destacar como exemplo? Poderia fazer, assim, ser fonte de informação também sobre o funcionamento desse fundo? O fundo que tem uma captação maior, talvez porque tem uma cadeia maior também, é o de Goiás, mas, virtualmente, todos os estados têm os seus fundos, exceto o Rio de Janeiro, a Paraíba e o Ceará, se eu não me engano. Mas, 24 estados já têm o seu fundo público e o seu fundo privado e a gente tem o fundo público também e a gente precisa de um ajuste até na captação de recursos para ele. Esse fundo, ele permitiu que as atividades não parassem quando o Rio de Janeiro sofreu aquele congelamento de recursos em 2017. Se a gente tivesse parado as ações de defesa sanitária animal ali, seria um desastre. Então, todos os estados têm, a gente tem perto de nós fundos muito bem administrados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, já para atender também toda a cadeia do Espírito Santo, tem uma cadeia de aves fortes, aves de produção. Então, a gente acompanha que conforme o fundo vai crescendo, a produção agropecuária desses estados vai crescendo também. Bem, obrigada, Paulo, nosso programa chegou ao fim, obrigada a você também, telespectador, que acompanhou a gente até aqui para conhecer um pouco mais sobre esse mundo rural fluminense e avisar também que a gente está em formato podcast, então você pode ouvir esse programa nas principais plataformas de streaming, só buscar lá Porquê é o Rediscutível Estado. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri